Eu acho que todos vocês conhecem o tema, já pensaram sobre ele. Mas eu acho que é um tema tão importante que vale a pena sempre a gente reabordá-lo, até porque há uma sequência aí que a gente imagina cumprir nos próximos encontros, nos próximos estudos de hoje. E falar sobre a encarnação, eu acho que faz um fundamento muito interessante para tudo que vem a seguir, daqui para frente. Então, especificamente, quando nós colocamos a programação de encarnação e evolução em planos astrais e superiores. Mas eu queria começar falando sobre a história da crença em uma encarnação em si, porque muitos de nós, que tivemos acesso a esse conceito através do Espiritismo, e não são poucas as pessoas, acreditamos, além daqueles de formação espírita, que a reencarnação seja um conceito que foi trazido pela primeira vez, sendo Espiritismo por a única coisa. Mas, até, eu falava aqui muitas vezes, mas não consigo repetir, que não é verdade mesmo. Esse conceito é um conceito multimilenar, tão velho, talvez, quanto o homem, e que Kardec, quando empreendeu o seu trabalho, quase que sobre o homem, que foi tão importante, foi tão desgastante esse trabalho de Kardec, e ele fez em 12 anos uma tarefa hercúria dia a dia, principalmente à noite, deixou o plano físico com muita rapidez, talvez antes do tempo que deveria, qual foi a sobrecarga desse trabalho inovador. Kardec, quando começou a colher as informações que chegavam via médium de todos os quadrinhos, ele, que era um positivista de formação, Kardec, que foi um discípulo de Pestalozio, que chegou a trabalhar com Pestalozio na Turística, refutou e refugiou esta ideia da encarnação. Para Kardec, aquilo, no começo, não fazia sentido nenhum. Ele foi vencido pela argumentação, ou pela prova que veio, através de muitas comunicações que chegaram às mãos dele, vindas de todos os cantos da Europa, da América, que, enfim, onde houvesse um médium, ali havia uma comunicação, e a maioria absoluta delas, uma comunicação reiterando a realidade da encarnação. A gente sabe aqui que o trabalho de Kardec tem um fundamento grandioso, nesta época grandiosa que começou no século XIX, e que nós chamamos a época de Consolador, e sem querer atribuir a este ou aquele o papel de Senhor Consolador, que este conceito é muito grande ouro. Consolador é um trabalho de renovação da crença da humanidade, então há mensageiros, há tarefeiros da consolação, da renovação da visão humana de mundo em vários quadrantes da religião da filosofia. No século XIX, Kardec é uma das pontas mais brilhantes dessa história. Mas há uma religião católica, enfim, em todas as outras religiões, no islamismo, no judaísmo, cada uma delas apresenta uma ponta grandiosa de trabalho em relação a esta tarefa de renovar a humanidade. Kardec fez esse trabalho, e o Kardec recebeu comunicações. Ele jamais estruturou uma dozina por vontade própria, ele não foi um escritor que sentou e começou a escrever um livro. Ele observou o fenômeno, porque naquela época houve como uma explosão na Europa inteira de fenomenologia a mais estranha possível. E eram mesas girantes, eram chamadas mesas falantes, eram escritas automáticas, em que você prendia um lápis, uma cesta de vinho, e aquilo, sob a influência dos Espíritos, escrevia mensagens espontâneas de grande teor. Inclusive, o conteúdo, até científico, muitas vezes, dessa mensagem surpreendia. Foi aí que Kardec, atraído por isso, começou a colecionar mensagens, e um dia ele percebeu que tinha na mão material, que compunha tudo o que ele chamou de uma dozina. E é pena que esse nome também tenha sido deturpado muitas vezes. Mas quando veio o conceito da reencarnação, que ele resistiu, isso foi apenas uma revivescência. E é sobre isso que nós hoje queremos conversar com vocês, porque quando os Espíritos chegaram dizendo a Kardec, que cada um de nós tinha como característica evolutiva uma sucessão de vidas no corpo físico, e que essas vidas eram guiadas por um fio de unidade que dava uma coerência ao processo, nós vamos falar um pouquinho logo depois disso, a famosa lei do karma, a lei da ação e da reação, a Kardec foi convencendo, estruturou isso, e muitos de nós, ao tomarmos conhecimento disso, acreditamos que surgiu a reencarnação como Espírito. E não foi verdade. Esse processo é muito mais antigo. Muito mais antigo, as civilizações de indústria primordiais, as civilizações do Egito antigo, a própria civilização judaica, acreditava, vamos falar também um pouquinho disso, em reencarnação desde que sempre. E por que que esse conceito desapareceu na nossa civilização ocidental? Por que que nós, criados na cultura ocidental, derivada lá, enfim, da civilização greco-romana, que depois, na época medieval, com todas as componentes derivadas, isso que deram origem, a civilização que nós conhecemos hoje, deixou essa ideia de reencarnação passar de ser perdida. Tem causa para isso? A gente acredita que sim. A gente não é nenhuma novidade. Muitos já estudaram isso, porque o desaparecimento desse conceito... Todo mundo sabe que o cristianismo, quando surgiu na Palestina, ele, no primeiro momento, foi interpretado como uma seita do judaísmo. Até que ele tomasse vulto, havia uma mescla entre os servidores de Jesus e aqueles que seguiam a religião mosaica. Isso só fez a sua separação mais definida com nós, como nós conhecemos hoje, alguns séculos depois. A estruturação da Igreja Romana, como nós conhecemos hoje, também é muito interessante. Eu acho que isso dá uma luz muito grande no porquê dessa história de reencarnação ter desaparecido do nosso conjunto de conceitos sobre a vida. Nós sabemos que a religião cristã foi, no primeiro momento, perseguida. Ou seja, os seus seguidores iniciais, quase todos eles, foram raros. E que ela, ao crescer dentro da estrutura do Império Romano, foi batida, pouco a pouco, passando o tempo, foi assimilando algumas das estruturas da religião greco-romana existente. Como o Imperador Constantino, e aí a gente pode fazer ação de reencarnações sobre isso, em um determinado momento, resolve aceitar a religião cristã como sua e sendo ele o Imperador. O Império Romano, até aquela época, ainda unido, essa religião passa a ser uma religião oficial. só que não foi tão fácil como a gente imagina. Isso foi uma época cheia de lutas enormes. Já havia muita luta dentro das estruturas do cristianismo antes de Constantino tomar essa decisão. E no momento em que ele incorpora o conceito cristão ao aparato do Império Romano, há uma fusão também aí, e isto é que ele começa, a gente fazer entender do porquê que a reencarnação sai de cena, como é que haver uma fusão não mais entre o judaísmo e o cristianismo, mas entre a religião estruturada no Império Romano e as crenças cristãs. Vocês sabem que os romanos aceitavam os deuses crentos, mas que haviam uma estrutura clerical enorme. Cada templo tinha o seu padre, o seu conjunto de padres, estruturas poderosas, não só espiritualmente, vamos chamar assim, mas também religiosamente e politicamente também. Ora, quando Constantino decreta o cristianismo como religião social, muitos desses padres, e a palavra é esta mesmo, padres, dos deuses romanos, passam por interesse político a aceitar o cristianismo como religião. Ora, o que acontece? No momento em que você aceita, você incorpora hábitos de um para o outro e começou a se estruturar na Igreja de Roma com uma estrutura baseada naquela estrutura clerical que havia até então nos deuses chamados pagãos. No momento em que Constantino decreta o cristianismo como religião oficial, muitos padres pagãos convertem-se ao cristianismo e como já tinham aquela estrutura montada, tinha templo, muitos feitos foram transformados em igreja, aquilo passa a ser incorporado. a estrutura da Igreja e essa Igreja tem que ser forte entre actos e estantes. Porque a Igreja de Roma até no século VI não tinha prevalência nenhuma sobre as outras igrejas. Ao contrário também do que a gente pensa. Porque a Igreja de Roma usa para fazer essa prevalência de que Pedro, por ser martirizado em Roma e por ser bispo de Roma então, tinha a primazia como primário dos apóstolos chamados diretamente por Jesus sobre os outros. Então, isso valeu como um argumento político da Igreja Romana tentar uma supremacia contra as outras igrejas. Ali, igreja é importantíssima. Alexandria, por exemplo, era uma igreja importantíssima. Constantinopla, por exemplo, era uma igreja importantíssima. Lyon, na França, era uma igreja poderosíssima. E outras, tantas mais. O que acontece? Ora, a própria igreja de Jerusalém. O que acontece com isso? Esta briga política em algum momento acontece lá para o século VI, quando o Maomé começa o seu trabalho, se você não se imagina. Aí que o papado, como nós o conhecemos, aí que a Igreja Romana como estrutura política toma a forma final. Ele começa a exercer o seu poder. Mas antes disso, na época de Constantino, já havia uma confusão, uma briga entre conceitos, entre os quatro cristãos. Qual era este dilema fundamental e qual era, na verdade, esta briga, vamos chamar assim, de conceitos fundamentais sobre a natureza de Cristo? Existia toda uma série de pensadores cristãos que acreditavam que Jesus tinha vindo ao mundo efetivamente com uma missão de salvação, mas que Ele tinha uma natureza semelhante a nós. Ou seja, Ele não era o único Filho de Deus. O que Ele tinha feito efetivamente, tinha sido demonstrado para as pessoas, como os outros também eram Filhos de Deus, tal como Ele é, os outros também podiam se salvar e se tornar como Ele é. ou seja, a salvação, a redenção, a evolução espiritual cabe a cada um. Cada um é responsável pelo seu próprio caminho espiritual. Basicamente, os dois grandes pensadores que falavam sobre isso são origens em Alexandria, diários na Ásia Menor e no Norte da Itália. Todo mundo já ouviu falar aqui sobre os arianos, ou nem que já deve ser isso, sobre o cisma dos arianos que até hoje é falado dentro da Igreja Católica. Olha, tantos origens quanto o Ario aceitavam plenamente a reencarnação. Por quê? No momento que você dá responsabilidade pessoal a alguém para se salvar, fica fora de padrão para você imaginar que a gente tem uma vida que é só a nossa discussão para efetuar essa salvação. Porque aí todos esses divulgados, que a gente vai enumerá-las aqui, surgem próximo do nada. Nós começamos a imaginar que Deus pudesse ser um ilustre. Tudo que há de desigual, se você tem uma oportunidade só para se salvar, se você nasce em uma condição muito pior que alguém que nasceu em melhores condições para fazer o mesmo, você não consegue explicar isto e esta estrutura racional que foi questionada levava a que origens de outros pensadores abraçassem as reencarnações como a Ario. outros e quando a gente fala desses outros são aqueles que sempre bateram pela estruturação da igreja como intermediária entre o homem e Deus e foi aí que está o X da previsão desses outros que batiam contra a reencarnação. Por quê? Quem reolou um pouquinho o evangelho sabe que há um determinado momento lembrando que as escrituras de qualquer escritura sagrada são sempre simbólicas de ser índice e de ser índice profunda e a letra original vai sempre sendo substituída por símbolo cada vez mais profunda e isso é válido para a escritura cristã para a escritura cristã no nosso caso discutiu e naquela instituição faz o cristão aí e vai e envia um verso mas quando ele diz isso ele não está como foi tomado pela igreja oficial dando uma autoridade ao homem para determinar coisas no céu e na terra e como que passaram a fazer esses padres entrando dentro da igreja cristã trazendo para dentro dessa igreja a estrutura de poder lhes interessava passaram a determinar através dos litros evituais dessa igreja no caso a igreja romana mas vale para outras cantas estruturadas quem vai e quem não vai para o céu quem peca quem não peca quem é perdoado quem não é em cima dessas estruturas estabeleceram os litros que a gente conhece tanto da confissão do perdão do pecado das indulgências que depois passou a sua luz enorme e todas as outras coisas porque não tenham dúvida que foi isso que fez surgir pela deterioração da estrutura do ego humano aplicada nessa estrutura forte politicamente que a igreja todo tipo de coisa até a própria intuição porque se vocês não sabem os primeiros movimentos do território surgiram quando se imaginava que um sacerdote romano poderia determinar uma alma ser salva ou não e os primeiros movimentos de salvação da alma que levavam à intuição foram imaginando o seguinte se eu ponho alguém na fudeira eu estou queimando o seu corpo para salvar a sua alma o mais absurdo que isso possa parecer a nós juntos e por todas as deturpações que seguem a luz mas os conceitos iniciais muitos dos inquisidores provavelmente agiam apreciando piamente isso ora essa estrutura que diz venha a mim para que eu te apresente a Deus e eu em nome de Deus te perdoe ou não eu em nome de Deus te dê indulgência ou não eu em nome de Deus diga se você vai ser salvo ou não não pode seitar na encarnação porque pelo momento em que eu dou alguém a consciência de que existem oportunidades renovadas através desta lei de encarnações sucessivas e que por isso cabe a cada um de nós a responsabilidade sobre a nossa própria evolução nos continuando o poder dessa estrutura e foi nisto que eu abri uma reconcílio com a cidade da asa menor chamada Nicéia no ano de 300 e 20 convocada pelo próprio imperador Constantino que não era nem como povo no momento em que ele percebeu isso ele que determina que a igreja passe para o lado do estado e vê essas forças se batendo dentro da igreja e diz o seguinte vem pra cá vamos nos reunir no concílio etubênico e ele começou a ouvir todo mundo um determinado momento quando ele percebe que era bom para a igreja igreja quando a gente fala igreja estrutura que tivesse esse poder afeto a ela só ele força e as decisões do concílio de Nicéia retiram a reencarnação das crentes cristãs bom a partir daí não no ano 320 nessa era até hoje o trabalho da igreja que era o estado comércio foi desaparecendo da conceitação nossa da nossa idade e aí só quando o espiritismo no ocidente vem trazendo de volta esse conceito é que isso é revivido mas nesse conceito não morreu jamais no oriente por exemplo aonde o bramanismo e o budismo aceitam a reencarnação como um fator preponderante da evolução isso é aceito dentro do judaísmo apesar de com maneiras e hipóteses diversos isto é aceito como um critério cultivo principalmente na cabalá dentro da escritura da cabalá a reencarnação é mandatória e é aceita sem nenhum questionamento com algumas diferentes interessantes mas o fato é que dentro da lógica é tranquilo que a gente perceba não sei se em algum de vocês já pode fazer algum questionamento questiona a ideia de que a reencarnação é algo que parece soar natural para nós todos que nos perguntamos quem somos nós temos aonde vamos se a gente hoje nenhum de nós está no começo físico da vida todos nós já estamos na idade madura agora então mais que a gente se pergunta estamos passando alguns anos e a nossa vida tem um tempo pela frente que Deus sabe qual é e aí o que acontece conosco o que a nossa consciência nos fala o que a nossa vida nos traz o que é esta vida que a gente tem esse é o conceito que a gente imagina ser e será cada vez mais absorvido pelo mundo é interessante notar isso até para quem acompanha no Brasil a gente que tem um contato o espiritismo que é outra coisa interessante no Brasil o espiritismo se desenvolveu muito fora do Brasil o espiritismo kardecista não mas hoje aonde você vá seja na Europa ou nos Estados Unidos os mesmos conceitos quase os mesmos que Kardec trouxe do plano espiritual são modas se você for lá o livro de um Brian Weiss se for lá o livro enfim tem 500 autores dos Estados Unidos mas outros tantos da Europa do que comungam isso com uma naturalidade enorme ou seja é um conceito que cada vez mais é absorvido até em outras religiões você pode até às vezes perguntar certos católicos que vão olhando aquela e só não vão não tem mesmo que a gente imaginar que não haja uma sucessão de vidas que não tem alguma coisa errada nessa escritura da criação bom alguém quer fazer um comentário aqui para a gente acordar um pouco alguém quer comentar alguma coisa eu queria seguir daqui para frente para ver se a gente tira hoje daqui sempre tá a ideia aqui não é dar aula para vocês a ideia é dar alguma coisa que a gente está carregando daqui para a nossa vida diária que nos facilite a abordagem nossa e da nossa própria vida alguém tem algum comentário sobre isso é até um filme muito ilustrativo que eu vi outro dia que apresenta uma igreja dessa edição que mostra um pouco isso aí que é o estigmata não sei se você viu esse filme ele mostra mais ou menos o sentido político da história e do sentido quer dizer da existência do lado da igreja e do lado da existência da coisa aquelas palavras que Jesus falou que a igreja está diante de você alguma coisa assim que é uma edição mais ou menos assim e o medo da estrutura da igreja de deixar isso ouvir talvez a coisa quer dizer é uma política talvez perder esse poder é termos o Papa João XXIII e o Papa João Paulo I João XXIII então dizem que ele era iniciado era um teóso iniciado em Teodosia e ele tem um livro que circula aí de umas profecias realizadas pelo João XXIII ou seja era alguém que aceitava esse fato e que pretendia fazer um adornamento como chamava a igreja e que começou a fazer que o Papa João XXIII seguiu e hoje a gente a gente começa a ver esse jogo de força muito grande a gente vai falar aqui de plano da história da história da encarnação então a coisa a gente tem que estar sempre atento que existe esse jogo de forças que tem que impedir o nosso avanço espiritual né vamos lá e eu não sei se a gente tem que ter a gente se perguntar se tiver que conhecer o festival né o festival ele fala de sistemas e outros sistemas as ideias de alguns encarnam e outros tipos de não encarnam eu queria falar agora eu queria tocar nisso mas precisamente você quer fazer uma coisa sabe se tiver um plano como é que essa história de reencarnação é né porque pode parecer simples viu porque não existe uma visão mas não é para os simples assim na verdade deve ser muito simples a gente está indo fora da nossa intelectualidade fria com esses tempos divertidos não adianta a gente querer compreender Deus isso aqui para quem não está com a gente esse esquema aqui é um esquema adaptado porque se fosse mesmo na Kabbalah a gente tinha que enviar uma árvore dessa fazendo a outra e ia complicar então profundamente quando tudo é um eu separei para ficar mais claro mas isto aqui quer tentar expressar como Deus promove o seu ato criador como ele cria os seus universos né universos porque aqui a gente sempre brinca com isso que é desse Deus incognosível do Ein o Ein sóf o Ein sóf o Deus que é o nada e do nada sai o Aní que é o eu como é que esse processo se dá porque muita gente pode pensar assim bom Deus como é que Deus começa aquele ano não sei disso a lá do Kardec de uma forma para você ver como não é simples o Kardec começou o seu trabalho de coletânea de informações contemporâneo ao Kardec um outro espírita francês Jean-Baptiste realizou um trabalho que já para quem tem uma visão conciliadora complementa para outros conflita tanto que esse conflito vem desde sempre o Kardec começou dizendo o seguinte são lá as comunicações que ele resolveu trazer para dentro do seu tentateuco das suas cinco obras de cartagem espiritiva não no livro dos espíritos que Deus do fundo universal e esse fundo universal cria os seres simples e puros como se fosse como é que a gente vai chamar não tem como você ver por mim mas um ser mínimo um novo evoluidor duro e simples a partir dali aquele ser criado de Deus de uma forma como ele começa a evoluir aí a gente por onde ele começa a evoluir? dizem nós nossos amigos espirituais desde os seres chamados minerais esse princípio espiritual é assim é chamado ele vem evoluindo dos minerais dos minerais dos vegetais dos vegetais dos seres animais há uma certa também complexidade aí porque nessa carreira evolutiva em determinado momento surge um conceito de alma gruta como que seres muito inferiores não teriam individualidades próprias mas sim grupos de seres com um princípio espiritual coordenando a muitos vamos chamar de uma meba por exemplo né que eu acho que é um ser unicelular então sob essa visão o princípio espiritual não coordenaria uma meba por si própria mas sim um grupo de amebas de seres que obedeceriam aquele princípio espiritual mas essa não é a questão lá que contou o princípio espiritual eu quero que ele vise que a gente tenha esse critério evolutivo esse princípio espiritual faliu lá dos minerais foi subindo pelos vegetais no reino animal e o reino animal para nós seres que tem e o luz diferenciou a sua imediata dos animais consciência e vontade porque inteligência os animais têm né consciência também eles têm mas esse conjunto consciência e inteligência mais elaborado é característico do ser humano e a vontade também atrelada a isto cria uma identidade que é o homem e a mulher desde que nós conhecemos nós mesmos o pensamos conhecer agora tem mais coisas nisso aí será que a individualidade surgiu só aí o que ela segue até o homem a partir do homem a evolução se dá com o reencarnamento nações sucessivas aparentemente está muito fácil ou seja o princípio espiritual começou Deus tirou ele de algum lugar princípio puro e simples completamente inocente e a partir dali ele foi evoluindo pelos diversos reinos da vida entrou no reino animal começou a reencarnar e nós estamos nesse estágio aqui para cima de nós estão os estágios espirituais chamados os espíritos superiores os espíritos pertences e aí o próprio o próprio grupo espiritual que auxilia Kardec dá uma parada aqui para frente a gente não pode falar muito mais as coisas vão ainda aparecer mas surge uma questão logo nesse momento eu queria trabalhar um pouquinho com vocês se Deus pega esse princípio e tira de algum lugar e faz ele surgir do lado ele bem que poderia achar se Deus é onipotente ele teoricamente pode tudo pode até fazer mas se ele cria alguma coisa e vai evoluir seguidamente pelos diversos reinos depois pelas diversas vidas por que que ele permite por exemplo que o mal exista e que aquele ser tenha livre a vida para fazer o chamado bem e mal a partir da sua evolução essa é uma questão imediata aí a gente vai dar toda a resposta não esse mal não é de Deus Deus não cria o mal Deus só cria o bem o livre-arbítrio do homem que faz ele optar pelo bem e pelo mal mas isso não responde completamente a nossa questão não responde porque se Deus cria alguma coisa e depois aquela coisa cria outra na qual ele não participa no caso do mal nós criaturas em algum momento surgiu com essa história do mal e esse mal não tem nada a ver com Deus porque Deus é bem aí surge a pergunta se ele faz isso se ele cria alguém dá um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio permite que alguém crie algo que Deus não sabia vamos chamar assim que ia ser criado Deus é menor do que Deus Deus não é um Deus completo onipotente ou inciente aí a partir desta constatação vai começar a surgir todas as conceituações derivadas sobre Deus a primeira delas é a história aonde entra o Pietro Baldi que estabelece um cara de século XX de uma doutrina que já existe há muitos séculos e que é uma das maneiras vocês já ouviram falar da história dos anjos caídos todo mundo já ouviu falar aqui a igreja católica apesar de não dar força a esse tipo de teólogo aceita isso porque isso vem aí sim vem em toda a força do judaísmo principalmente do judaísmo cabalístico depois da sul do nítico e pelo fundo quem lê Pedro Baldi só que Pedro Baldi dá uma roupagem científica a história do século XX está em detalhe um pouco mais vai um pouco mais fundo nesse conceito imagina o seguinte olha Deus quando começou essa história a gente já vincou o texto aqui porque a gente tem que mudar para fazer isso porque Deus está acima de conceito quando a gente começa a conceituar Deus estamos dando o que é ilimitado então a falha é nossa todas as incongruências todas as inconsistências intelectuais ele deve sempre admitir como o Santo Agostinho acabou fazendo que são problemas nossos não são da realidade não são do Deus agora se Deus quando Ele lá na sua plenitude em si mesmo um pouco nocível ou ainda ou ainda só que é um ilimitado aqui é um nada isso aqui a cabalá chama os três velos nós chamamos aqui os três velos de existência negativa de Deus Deus não existe Deus está na sua plenitude Deus não está nem criando então não tem como definir nós só podemos definir sempre que existe então a nossa primeira pergunta é Deus existe ou não existe? aqui Deus não existe mas Ele é mais do que qualquer outra coisa é indominável tanto que os nomes de Deus só começam a aparecer aqui quando Ele começa a emanar e dos nomes os planos chamados os planos arqueangélicos em Habeá em Habeá e que a gente podia ligar esses planos arqueangélicos aos chamados planos causais ou planos mentais superiores estão todos constituídos aqui mas percebam-se então esse processo ao contrário do que a gente imagina naturalmente de que Deus chegou do futuro universal e começou a criar as criaturas e elas saíram do princípio espiritual puro e simples e começaram a crescer nessa evolução passando-se um pouquinho mais curva e mais longe que alguma coisa sai lá de cima e desce até de baixo o mais agressivo que isto possa ser e muito conceito que pode nos falar mais perto disso é de uma involução ou de um desdobramento provável voluntário de Deus vamos voltar aos indústios quando falam da Krishna Lina ou de Brahma Lina a palavra Lina em Sanskrit significa brincadeira então o conceito mais próximo que eles encontraram para isso tudo se você não consegue explicar quem vai explicar porque que Deus criou quem pode fazer isso ninguém pode nós não somos capazes mas nós somos tremosos então queremos tentar chegar mais perto se a gente quer chegar mais perto o único conceito que aparece menos agressivo é que Deus faz uma brincadeira de criar uma brincadeira cósmica uma brincadeira infinitamente superior a qualquer conceito nosso mas ainda assim alguém que ele se compraz naquele ato de criar mas esse ato de criar deve emanar de Deus até chegar a algum a individualidade ao princípio espiritual de maneira que esse outro conceito acrescenta um fator que é um fator de que Deus emana a sua infinitude criadora mas que jamais deixa que essa infinitude se desfregue dele isso deu uma importantíssima de conceito porque para muitos Deus pegou a sua criação e colocou fora Deus está aqui e a criação está ali por isso o pecado está na criação o mal está na criação e Deus não tem nada a ver com isso Deus só julga condena ou redindo olha se Deus fez isso vamos voltar naquilo Deus é menor do que ele como é que Deus faz alguma coisa e aquilo começa a dar errado esse outro conceito não ele fala de algo mais complexo um pouco Deus admite isso tudo e diz aquilo que nós chamamos de mal porque ele desdobrou uma criação até que esse ser mínimo espiritual esse princípio espiritual comece a sua evolução mas jamais apartando isto dele tanto que a Kabbalah nos ajuda muito com esse esquema que mostra nesse eixo central então principalmente a união usando o hebraico Deus é um que é um mesmo na sua criação e foi o que Jesus disse eu e o Pai somos um quando ele admitindo a centena divina que está em todas as criaturas projeta isto a união sublime com o inominável criador e lá insistindo em chamar de Deus vamos fazer isso sabemos de Deus mas é muito mais do que isso é muito mais qualquer possível o que acontece é que nós trabalhamos com Deus ao contrário da verdade nós fomos criados a imagem de semelhança mas o nosso ego aqui procurou estruturar no Deus a sua imagem de semelhança nós tratamos de unir Deus com o nosso tamanho e não crescer ao tamanho de Deus não voltar a ele esse é o pecado original esse é o alunismo todo pecado mas nessa complexidade que a gente desdobrou-se sem deixar de estar com o seu braço estendido até a ponta mínima da criação e lá passou a estruturar os seus brumos as suas criaturas que evoluem e crescem e somos nós o nosso trabalho é voltar a Deus dentro dessa natureza que quando a gente desperta de verdade passa a ser realidade para cada um de nós que nós somos filhos de Deus que Deus nos ama e que jamais nos abandonou nesse processo criador a reencarnação cabe ali dentro do segundo conceito essa evolução se dá nós vamos reencargar como revoluções ou não e aí que está o segundo conceito e o meu aprendizado é mandatória é obrigatória a reencarnação ou não nesse processo evolutivo de volta a tarde de ascendência muitos demais dizem assim os chocres para usar uma palavra muito devida a nossa irmã sim é lógico obrigatória claro não tem porque não ser aí aparece o Gustavo e junto com o Gustavo o próprio Pedro Tropeia e outros tantos que dizem o seguinte olha aí a reencarnação não é obrigatória a revolução se dá também para a reencarnação e o nosso conjunto evolutivo chamemos de conjunto evolutivo ao planeta Terra e aos seres que nele habitam a esfera física e as esferas astrais que compõem o planeta para esta realidade sim mas não como realidade da reencarnação eu conto de vocês a leirem os quatro evangelhos eu tenho um livro que é um pouco bastante porque se repete muito mas eu vou trazer aqui umas passagens que diz o seguinte conceito basicamente ele concorda com essa história do princípio espiritual eu vou botar aqui embaixo que ele começa a evoluir reencarnação como nós conhecemos em corpos físicos é vários até o reino animal ou seja quando o princípio espiritual ganha a consciência vamos fazer um triângulo aqui que nós podemos chamar de consciência humana as características que nos assinalam homens e mulheres aqui nesse momento exato já não é mais obrigatória a reencarnação em corpos físicos ele pode evoluir no próprio plano astral aqui ainda é mas não necessariamente a evolução física ele pode evoluir no plano astral pode atender pelo plano astral pode chegar aos planos afangélicos e pode voltar nessa brincadeira divina e sagrada ao seio do teador onde os nossos conceitos já desapareceram há muito tempo nosso conceito desaparece aqui a gente não conhece nem o nosso próprio objeto físico né pra nós hoje é um buraco novo que é um fator a desconto nossos veículos de locomoção chegam a bobagem de 20 mil quilômetros por hora quando nós estamos falando em velocidade para alguns experimentos do quilômetro por segundo não conhecemos nem isso quanto mais que está aqui então alguém pode descobrir aqui volta ao seio do teador na noite de um alconselho de um nome nomeado que é Deus e nós que não vai nos semelhantes a ver também mas em algum momento aqui pode haver uma prevalência do que nós chamamos de fator egóico que é o pecado original o pecado original é o pecado original quando o Evo traz a sua prevalência sobre a centena de vida e isso está prejudicado na cenologia da centena da Bíblia do paraíso que é o pílpio que é onde vem Evo com o símbolo criado depois dualizado em mais que o menino termina mas dualizado harmonicamente, só que eles viviam no paraíso sem pecado, estavam em luz e não tinham maldade viviam comigo sem ter necessidade de trabalhar com suor, com dor, com sofrimento porque a abundância do paraíso falava a eles com naturalidade então não tinha dor, não tinha doença, não tinha nada essa dualidade era harmonia e de repente, a história da serpente nada mais é do que uma simbologia esses fatores negóicos que faz com que o homem e a mulher com a mão da árvore no conhecimento do bem e do mal existem duas árvores no paraíso a árvore da vida e a árvore do bem e do mal esta quando comeram dela Adão e Eva a dualidade harmônica vão voltar lá para a estrutura da Kabbalah esta dualidade harmônica que alterna os níveis da arte homem e mulher masculino e feminino quando isto come o fruto do conhecimento do bem e do mal eles passam a conhecer bem e mal até então não havia isto havia só uma unidade por isso que a gente quando não entende por que Deus criou o bem e o mal sim lógico que o mal estava dentro dessa história mas ele só passou a ter essa conceituação de mal na hora que a gente fez esta cisão e esta cisão é pecador de nós e nesse momento nós somos expulsos do paraíso e esta expulsão do paraíso se reflete aqui o ser está evoluindo no plano astral e quando ele cai do ponto da serpente em que o bem e o mal passam a parecer como coisas antagônicas e todas as polaridades passam a ser antagônicas dia e noite o mundo tudo isto que caracteriza a nossa visão de mundo passa a existir neste momento ele retorna ele não o evolui mas ele passa a retornar aqui à reencarnatória esse princípio espiritual que estava evoluindo aqui no plano astral no momento em que ele cai no pecado original que ele se deixa a vencer pelo ego a lei do karma passa a funcionar e as reencarnações sucessivas então passam a ser o seu mandato evolutivo no nosso caso isto muita gente pensa que é uma reencarnação como um caminho obrigatório de evolução neste momento é a visão do Buda quem estudou um pouco de budismo sabe que Buda vê a reencarnação não como um caminho evolutivo no nosso estágio para Buda o homem já tinha deixado a reencarnação aqui tanto que o budismo aceita que a gente não concorda eu não concordo com isso que a gente reencarna em animais são exceções há exceções de reencarnação em corpos de animais mas o budismo ficou muito fixado nisto porque Buda compreendia que nós tínhamos saído disto entrado no plano astral e nesse momento houve uma queda isto é excursão dos paradigmas a queda dos anjos se expressando nas simbologias religiosas diversas e esta queda nos leva a uma reencarnação que aí sim é vista muito mais como punitiva do que evolutiva a chamada roda do sânsara que faz com que nós é muito mais porque quem anda através da vida de nós todos é o ego e não mais um plano evolutivo cósmico isto gera a prevalência da chamada lei tárgica e por isso que nós estamos aqui encarnando e encarnando encarnando e encarnando e com esta história vamos construindo grupos afins esses aninhos aqui bilhões deles vão se agrupando por afinidades boas ou mais vão construindo grupos esses grupos afins cada vez crescem mais formam nações tanto que as nações tem personalidades próprias todo mundo sabe diferenciar um francês de um alemão de um inglês vamos por aí isso explica muita coisa como gente que cai dentro de uma nação e tem uma afinidade com outra nação que nunca você vê está cansado de ver aqui gente que sai do país da Europa para morar aqui no Brasil no meio dos índios, no meio dos negros e vice-versa esses processos nos demonstram o que? a reencarnação é um fato é um fato evolutivo mas não é um fato evolutivo obrigatório e quem é o reencarna? quem é? aí tanto o Rustem naquele livro que a gente fala que entra em choque muita gente dentro do nosso escritismo quanto outras escolas espiritualistas orientais principalmente de ateologia nos falam de seres que caminham como uma evolução paralela ao homem que são aqueles seres que só tem o corpo astral seres que não tem o corpo físico e que evoluem são os chamados elementais se bem que esta graça eu também não é hoje a gente fica aglomilhado aqui que a gente vai falando quando o senhor e você o tema faz e os assuntos surgem mas os elementais os chamados elementais são os seres que olhando de uma visão geral não possuem quanto físico e possuem vários graus evolutivos até os elementais chamados angélicos não sei se o senhor falava os devas estava muito na moda isso né? aqueles anjos bonitos que ficam na natureza cuidando dos processos de evolução natural são esses espíritos que trabalham os fenômenos da natureza de uma forma geral que podem ser muito iluminados porque não tiveram em nenhum momento reencarnações humanas e outros não menos esses seres elementais estão em relação conosco o tempo inteiro porque o plano físico está em perfeita perfeita não mas em contínua inter-relação com os outros planos e a gente às vezes não percebe isso mas está e influencia nós e não é da eles tanto é verdade que esses elementais por serem seres ainda imagine o seguinte o princípio espiritual daqueles que começou a evoluir ainda é elemental mas não tem o grau de força egóica de força intelectual que tem um encarnado muitos dos encarnados dominamos aspectos do ser e nos valemos disso para dominar outros e podemos dominar seres que estão no plano astral e diz-se que os magos negros ou os magos brancos se valem da escravização desses seres elementais que ainda estão num processo inicial de evolução os que já estão mais evoluídos nem pensar e eles de lá e pensiam a nós claro ora, quando a gente desencarna o que acontece? o seu corpo físico que é composto de elemento material vai para a terra e ele não é você porque a sua identidade está sempre concentrada fica aquela história eu tenho um corpo mas eu não sou do corpo não temos nem só um corpo nosso corpo físico é um dos componentes do nosso ser existem outros veículos e quando a gente desencarna o corpo físico vai e sobra a gente vai dizer renasce um corpo astral eu usei essa palavra de propósito que Paulo de Tarso e a gente pode falar aqui nos próximos quatro encontros nas próximas quatro segundas-feiras vão falar de uma forma ou de outra sobre esse assunto a gente vai e vai voltar Paulo de Tarso uma terminologia que gerou muita confusão a história de renascimento, de ressurreição de vida, de uma só vida de várias vidas então, o renascimento do corpo espiritual após a morte física o leva ao plano astral só que, não leva ninguém para o plano astral com nenhum privilégio nenhuma característica que Deus nos conceda só porque você desencarnou você é o que você é deixou o plano físico entrou no plano astral é você, com todas as suas características entre aspas, boas e más tudo que te caracteriza vai com você no plano astral com um detalhe ali, com este plano um plano vibratoriamente muito mais plástico onde a matéria vamos chamar assim entre aspas é uma matéria que vibra num chapasão de velocidade maior do que uma matéria física porque a luz astral é uma luz de maior velocidade e de menor frequência que a luz física esse plano obedece muito mais a mente então, no plano astral a gente está cercado daquilo que a nossa mente criou e continua criando ora imagine o seguinte nós fazemos isso a mineiros a mineiros a mineiros nós estamos indo voltando e a saída divinda lá no plano astral deve criar alguma coisa lá se estruturam nos planos astrais comunidades de seres tão ou mais complexas sem medo de errar diria muito mais complexas do que as nossas no plano astral no plano astral a vida é muito mais complexa do que a nossa vida física o André Luiz costuma dizer que a vida física é um espelho é uma imagem pálida da vida astral ou seja, tudo que a gente tem aqui que a gente acredita que exista só aqui tudo que a gente acredita que seja completo no fundo é uma ilusão que a matéria era uma ilusão na verdade já existia muito antes no plano astral existe toda uma comunidade que evolui no plano astral então percebam o seguinte a gente tem esse conceito agora do lado prático a gente imagina o seguinte bom, eu tenho um karma esse meu karma explica todas as coisas que eu passo na minha vida as dores, as sofrimentos é verdade? é isso é causa que nós geramos no passado nessa roda aqui olha em cima e olha embaixo porque eu fiz muitas ações sofri e sofro muitas reações nessas ações e vamos tirar a palavra ação daí sozinha melhor do que tirar vamos agregar a ação pensamento, palavra tudo isso no campo universal vale como ação então este conjunto de forças gera respostas reações de todos os líderes isso reflete em cima da nossa vida das nossas vidas sucessivas e dá um padrão evolutivo em que a gente se encontra aí a gente pergunta e agora pra frente eu tenho que necessariamente seguir vida após vida muitas reencarnações para redimir o meu karma a resposta da nossa vida repito sempre caramba vamos sobrevendo a verdade é sim com um complemento arrecadação é um fator evolutivo é nós teremos provavelmente que ainda voltar nesse plano físico sim só que aí que está o complemento existe um aspecto grandioso nessa história quando alguém com maturidade espiritual nós todos já temos percebe abre um campo de possibilidades infinitas para nós todos em termos evolutivos em termos de realização pessoal quando falamos de realização pessoal é no sentido amplo desta palavra a se expressar em todos os planos e isto sim isto sim é a boa nova que foi trazida pelos mensageiros a começar com Jesus Cristo e depois que muitos mensageiros me paramelam em diversas religiões que demonstra cabalmente de que a reencarnação apesar de ser uma realidade esses planos evolutivos serem realidades não é o único instrumento evolutivo que vamos adquirir que melhor seria que nós nos dessemos conta disso e passássemos a trabalhar incessantemente para acender esta luz dentro de nós e aí superarmos essa cadeia encarnatória e resolvermos os nossos problemas evolutivos os nossos problemas cárnicos vamos chamá-los assim em muito menos tempo do que nós imaginaríamos ser necessário porque a nossa tendência é pensar bom com o carma que eu tenho eu vou precisar de umas 500 encarnações pela frente para chegar já desanima logo na partida a ideia nas escondidências é que eu tenho que voltar muitas vezes para apagar o meu pecado eu tenho que arrastar uma corrente de carma atrás e isso dá na maioria das pessoas uma agonia né na verdade se bem olhada não é assim mas ora será que tem alguma coisa não é para se fugir do carma não perceba uma coisa isso não é uma coisa eu não quero carma quero isso não é nada disso é uma visão complementar que permite entender que a lei do carma não é derrubada só por um estalar de dedos nem por um sacerdote que te dá um tratamento que te dá uma absolução nem por um livro que você leia nem por uma afirmação positiva que você passa direcantemente quer dizer tem gente que acredita bom vamos queimar os carmas né parece a gente rever aqueles filmes do passado que a gente se derrubou lá na igreja de confessar aí chega pro padre limpou tô zero pra conseguir pegar tudo de novo da outra vez até a próxima confissão ou até a próxima indulgência hoje e aí onde é que a gente não vamos falar mais sobre isso hoje que está chegando na hora aí onde está a sutileza do plano astral do exterior quando trabalha iludizando a mente humana pra mantê-la presa nesta cadeia que está a seguinte hoje em dia está na moda bom como é que teima a carma bom a gente incelera a carma projetando uma vibração não estou desfazendo de ninguém tá até porque eu acho que isso tem um valor quando eu olhava com seriedade mas não assim então eu vou projetar uma determinada cor vibratória você vai entrar incinerando o meu karma queimando o meu karma aí eu faço lá um conjunto de afirmações positivas notalizo alguma coisa e pronto saí com o karma queimado já não tenho mais karma aí vai encontrar o karma logo na frente eu acho que a gente tem que entender que isso até tem um valor desde que a gente tenha consciência do que está falando desde que a gente saiba até porque quando isso acontece quando alguém consegue queimar um karma usando um processo desse essa pessoa está se valendo do mesmo princípio que um ser de muita fé e as vezes sem nenhum conhecimento por exemplo um fiel que vai numa igreja universal do reino de Deus é atraído por aquela coisa que a gente vê a segunda vez e que vai com muito boa intenção numa igreja dessa e que tocado pela fé dele não do bispo ou não de qualquer pessoa que esteja falando enquanto ele se atalhe pra Deus e um determinado momento de uma hora pra outra dentro da igreja universal fica curado e a gente para pra pensar caramba, como é que pode curar dentro dessa igreja universal os caras falam aqui no fundo, no fundo, no fundo é que ninguém parar pra pensar porque muitos de outras religiões ainda falam assim como é que aquele cara consegue se curar no sangue espírita do meu céu se esse sangue espírita está fora da salvação da religião do que seja agora esse processo de cura de entrar em contato com a realidade de Deus superação dos caras é esse caminho que está sendo aos poucos compreendido por nós mas que tem que ser conscientizado logicamente que em alguns de nós aqui em alguns de nós isso pode despertar do nada ou pode despertar através do trabalho interior que é o que nós procuramos fazer aqui nesses encontros quer dizer no momento em que a gente fizer uma afirmação positiva aqui a gente vai ter consciência do que está fazendo que não é um paliativo que não é uma panaceia que não é um golpe de mágica pra enganar o cargo no momento em que a gente fizer uma meditação ou orar ou se movimentar a força interior se valendo das palavras até de Jesus mesmo o que que ele diz? conhecer a verdade e a verdade nos libertará Jesus no evangelho de João no evangelho de Jomé já provocou artigo no evangelho de João ele provoca tanto que a igreja católica atolizam para o batismo né o renascimento pelo batismo que é diferente do renascimento da água que é a reencarnação é um renascimento espiritual e o outro pela água reencarnação e libertação e libertação pode ser atingida independentemente da estrada cármica que nós estejamos o que que o Yogananda quando falava do Kriya Yoga dizia que o Kriya Yoga era uma espécie de avião espiritual o Yogananda ele era capricorniano né ele dizia o seguinte ele dizia o seguinte ele dizia o seguinte eu fiz um cálculo que é uma criatura para evoluir na velocidade normal evolutiva que o karma e as reencarnações nos levam mas quando nós estamos aqui presos né isso aqui é o plano astral ela vai lhe abertura do mundo plano físico plano astral ida e volta a reencarnatória roda do Sansa isso vai evoluir de alguma forma vai quando esse círculo se abre em uma espiral né o círculo aberto começa a evoluir e a espiral o mundo sabe tem grau de abertura ela pode ser fechada dentro dela ou mesmo ela pode abrir se transformando em uma espiral aberta em vez de fazer uma reta então existe calma a espiral vai vir uma reta ora o Yogananda dizia não é um processo normal eu calculo que uma criatura eleve umas 6 milhões de reencarnações para chegar ao ponto de vida tão baixo mas se você entra pelo processo de libertação espiritual e os processos de organização espiritual e os processos de organização espiritual e que tem como seu valor vamos falar disso depois isso diminui de 6 milhões para umas 60 e poucas ou nenhuma dependendo do grau de união com Deus que esse círculo fazia mas assim o que você poderia levar 6 milhões de vidas cada minuto de cria queima aí ele faz uma comparação porque eu não quero mentir aqui pelo exemplo do número de dados ele diz cada minuto de cria feito direitinho queima vamos chamar assim duas vidas não é ótimo esse prova um ótimo simbolismo olha só que é verdade eu peço perdão a ele mas é engraçado eu não consigo ver as coisas assim mas ao mesmo tempo isso vale para a gente entender que esses processos evolutivos ajudam a nós e aos outros tá uma última coisa a gente pode ajudar o outro para começar a próxima vez nós precisamos de reencarnação de karma de surgir alguém pode interferir no karma do outro eu posso ajudar alguém a evoluir? a resposta que eu obedecendo ao livre pensar de cada um acho sim com algumas observações é o momento que eu perdi que ao seguir o karma de alguém estou trazendo para mim uma responsabilidade enorme como se eu tornasse um simbiose absoluta com aquela pessoa em seu em algum momento dizer que eu seja um anjo né lá no plano superior que tem um ser ligado a mim aqui no plano cheio de reencarnações da terra ainda todo enrolado nessa roda e eu por amor aquele ser resumo minimizar o seu karma incluir nesse karma e buscar alguma coisa para tirá-lo eu acredito que isso possa ser feito só que quando se faz isso você está puxando para você quase que aquela pessoa como se você estivesse se conjunturando a sua vida com ela e tudo aquilo que ela faz vai repetindo assim isto é o normal da nossa evolução não só que a gente nessa aqui na forma de outra essa situação é importante sem dúvida nenhuma isso pode ajudar, isso não gerar karma para você e nem para o outro, até pelo contrário, imunizar. Mas há certos tipos de ajuda que são arriscados ao ponto de você estar puxando, por exemplo, vamos falar de uma maneira melhor. E o Pessoa também, quando ele puxa o karma dos discípulos dele, para ele fica doente e tudo. Pois é, a tradição oriental é que os gurus puxam o karma dos seus discípulos, trazem para eles, e isso provoca até doenças físicas nesses gurus que normalmente eles não teriam. Jesus, por exemplo. Vamos imaginar que Jesus seja o Espírito e é o Espírito que é, e que aquele movimento todo dele tenha sido, e por isso que ele ficou conhecido como um salvador do mundo, aquele que salvou, sofreu por nós, que mediu muitos bons pecados. Será que por trás desse simbologismo não está uma realidade de que ele, efetivamente, num grau muito superior, atraiu para si o karma planetário inteiro, num certo momento, provavelmente isso tem um fato para muitas horas. E na próxima semana, começo daqui, até que as pessoas quiserem voltar a estar com a gente na próxima semana, a gente começar a conversar. Eu tenho certeza que vai surgir na cabeça de um grupo, uma opção de grupo desse tipo. Bom, e aí, aquela pessoa ligada a mim, que diz, os meus parentes que estão do lado de lá, que me ajudam, que eu ajunto, as pessoas que eu tive ligação, que eu deixei de ver, que eu faço, isso gera uma natural, um natural número enorme de perguntas, um natural número enorme de perguntas. Se eu, como eu já falei, aberto para as ideias, eu não queria avançar muito, mas queria deixar isso aqui meio assim no ar, que a gente pensasse sobre isso, que eu procurasse, os meus saibam um pouquinho disso no próximo encontro. Eu acho que isso vai nos ajudar. Levando ao lado que existem técnicas, como a da cria e ovo, técnicas, mesmo como oração. Vamos falar de um católico, a Santa Teresa d'Água, vamos falar de um... Alguém não pode falar de um católico, o médium americano, para mostrar como a gente, como a gente, brasileiro, tem um valor enorme, mas não tem um país no mundo que tem a intimidade espontânea tão grande quanto o Brasil. Isso tem tão significado. Você não encontra isso fora do Brasil, com essa facilidade, que isso brota. Então, a gente já veio, eu já tive contato com espiritualistas americanos, europeus, muitas vezes, e isso é, de senso comum. Só que, lá também houve trabalhos enormes, de grandes espiritualistas, de grandes médiums, que não podem ser rotulados de espíritas, se nem se dizer que o espiritismo é uma doutrina que foi o caderno que fez. Se você abrir essa porta, pode. O Antigar fez, era um médium fantástico. Nos Estados Unidos, tinha uma peculiar maneira de trabalhar e que deixou um trabalho enorme, uma coletão enorme de assuntos, que falam muito sobre reencarnação e muito sobre essas técnicas que a gente pode usar para reprogramar a nossa vida, no sentido bom dessa palavra, reconstruir a nossa vida, refazer o nosso caminho, redefinir o nosso cargo, conseguir queimar até alguns carnes. O Edgar Cayce, eu queria depois trazê-lo ali como exemplo, de como esses trabalhos surgiram fora do Brasil, aqui dentro do Brasil também. O André Luiz, se nós pegarmos os livros do André Luiz, se nós pegarmos uma coletânea de fatos específicos, eu concedaria que vocês leçam, quem quiser saber por lá sobre ele, leiam Missionários da Luz, o livro do André Luiz. Além de todos, leiam os dez, mas leiam Missionários da Luz, especificamente sobre esse assunto corpo físico, sobre esse assunto corpo físico, sobre esse assunto humano espiritual, é muito interessante isso. Tá? E exemplo também que pode evoluir, pode evoluir todo dia da vida dele no mundo espiritual. Não necessariamente esse livro de reencarnação. Não, foi isso. Bom, cada vez que você passa ele vai ver o que eu. Bom, tem como intuito que a gente viaje nele para preparar a nossa oração em todo o mundo, a nossa investigação em todo o mundo. Então, meu Deus, desde que eu hoje me sinto muito feliz, eu não vou ouvir. Eu não tenho mais medo de nada. Patriárquia, Atenágora. A mais dura das guerras é a guerra contra si mesmo. É preciso chegar até desarmar-se. Não tenho mais medo de nada, porque o amor lança fora o temor. Estou desarmado da vontade de ter razão e justificar-me, desqualificando os outros. Não estou mais em guarda, a defensiva, ciumentemente crispado sobre minhas riquezas. Acolho e partilho. Não estou apegado particularmente às minhas ideias, aos meus projetos. Se alguém me apresenta outras melhores, aliás, não só melhores, mas simplesmente boas, aceito-as sem marcas. Renunciei ao comparativo. Aquilo que é bom, verdadeiro, real, é sempre o melhor para mim. Por isso, eu não tenho mais medo. Quando não se tem nada, não se tem mais medo. Se estamos desarmados, despojados, abertos ao Deus homem, que faz novas todas as coisas, ele apaga o passado ruim e nos traz um tempo novo, onde tudo é possível. Obrigado. 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 Bom. Obrigado. 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 E cada dia, que a vida parece nos mostrar, é aquele limite de impossível, então, que vai acontecer. O que era mais impossível, passa a ser possível. Como nós somos acostumados a não entender, a não tentar isso, isso é um conceito que vai conflicando dentro da nossa natureza interior. Então, essa luta é o caminho de desapegarmos. Eu sei que já sentimos novas realidades. É o caminho que nos foi aberto, em uma grande avenida, por todos aqueles restos que foram nos meus irmãos. Como nós estamos tendo a luta, onde eu falo, olha, por aí. Não temos nenhum deles. Deixe para ver que a nossa partilha de sofrimento e de sofrimento. Mesmo Jesus Cristo, que foi o mais conhecido que aconteceu martírio, não vem para a gente a ser doido. Então, Jesus termina não no trabalho, termina muitas vezes. E não é um martírio dos seus servidores, então. Porque, às vezes, foi o que do outro lado não é que nem a gente. Os cristãos perseguidos passaram a ter servidores. rica-feira. É uma base dação, essa história da palavra, né? A palavra que está embaixo, com o lembro do mal, das coisas consequententes. Como a gente faz essa solução? A gente faz essa noela e a gente faz essa noela e a gente faz a solução do mundo. É uma prática, né? Porque a gente tem que buscar essa libertação. Se tivesse tudo, nada, tudo, 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 tudo. E que vamos controlar a vida que, sei lá, nós visamos a nossa caridade a outros, muito mais. Vamos, então, nos abençoos.